Para começar o programa, já detalhes sobre um acidente que movimentou o corpo de bombeiros hoje pela manhã foi entre a Varta e Sertanópolis. O Corsa ficou completamente destruído depois de bater contra uma pedra entre a Varta e Sertanópolis. Cinco pessoas estavam dentro do carro, entre elas uma criança de cinco anos e outra de um ano e nove meses. Soldado Gustavo, como é que estão essas vítimas? Chegamos aqui no local, a ambulância da Econorte já estava fazendo os primeiros atendimentos. Já haviam atendido as duas vítimas mais graves e nós ficamos atendendo aqui as duas crianças e o pai. Ambas já estavam aí andando pelo local, todas conscientes, todas tranquilas, sem maiores lesões. As duas mulheres que estavam no carro, a senhora Aline Aparecida da Silva Lança, de 24 anos, e a Ivone Correia da Silva, a mãe dela, estão bem? No princípio, sim. Segundo informações da enfermeira da Econorte, eles estavam desmaiados no local, mas já retornaram à consciência e já estão sendo atendidos pela Econorte. Já o condutor, o Robertson Simon Lança e as duas crianças, filhos dele, estão bem? Estão bem. Graças a Deus eles estão tão tranquilos. A gente só vai encaminhar para o hospital para fazer maiores avaliações. Sargento Clóvis, o senhor praticamente viu a cena? Sim, nós estávamos aqui realizando a Operação Radar, quando o veículo envolvido aqui no acidente, ele saiu rodando praticamente aqui na nossa frente, parando aqui nesse terreno ao lado aqui. O senhor viu como é que aconteceu esse acidente? Se foi o pneu que estourou, como é que aconteceu? A informação de que houve o estouro do pneu foi do próprio condutor. O que nós presenciamos ali foi que o veículo perdeu o controle e vinha andar a parar aqui onde ele se encontra. Você estava dirigindo aqui, sentido Londrina, Sertanópolis, foi isso? Sim. O que aconteceu? O pneu estourou, perdeu o controle, rodou e batou numa pedra ali. Você mesmo que estava dirigindo? Isso. Agora foi um estrago grande no carro, né, Rafael? Foi. Se fosse a pedra ali, talvez você estivesse capotado. Graças a Deus sempre tinha essa pedra no caminho, se não, já tinha capotado. Deus livrou nós dessa vez. Papai do céu, olha só, gente, ficou principalmente a lateral direita do carro. Mas ele ainda disse que a pedra acabou salvando, né, porque naquela velocidade, numa rodovia tão perigosa assim, normal quando o condutor perde o controle, ele começa a capotar várias vezes. E essas capotagens poderiam ter provocado um acidente mais grave, lesões mais sérias nos ocupantes. Graças a Deus isso não aconteceu, né? Mas esse acidente aconteceu como já era entre a Varta e Sertanópolis, EPR-323. Mas é a continuação da 445, uma via muito perigosa, né?